Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? Mais um vídeo aqui pro canal, nesse vídeo eu venho com a terceira loja de doces aqui do Rio de Janeiro em Madureira pra vocês, tá? Eu gravei um pouquinho em cada, essa aqui é a terceira loja que é a Big 2000 Eu tô olhando pra baixo porque eu tô aqui com as anotações que eu fiz das lojas, tá? Então vamos lá falar da Big 2000 um pouquinho A Big 2000, ela é a última loja antes da Vivian Festa, tá? Ela fica na rua Conselheiro Galvão, número 46, tá bom? Igual as outras, é tudo na mesma rua, na mesma calçada Ela, Conselheiro Galvão, gente, é a rua de frente, é beirando a estação, tá? E o CEP é o mesmo, 21-360-000 Ela fica aberta de 7 às 6h30 da noite, tá? De segunda a sábado E ela é a única loja que abre os domingos de 7 a meio-dia, tá? O número pra contato fixo é o 21-31-17-08-36 O 3807-10-14, tá? E ela é a única loja que tem site É www.big2000doces.com.br E ela também tem o Instagram, que é arroba big2000doces, tá, gente? Ela é a loja maior que tem, a Big 2000 É a loja que fica mais cheia, tá? A mais cheia, ela vende de tudo De doce, pra produtos de confeitaria, pra sorvete Ela vende casquinha de sorvete, casquinha de... as cestinhas Vende calda, vende os confeitos, vende chocolate Eu já ouvi, tá? Pode ir Vende chocolates em geral, todo tipo de chocolate Vende barra de chocolate, granulado, confete Tudo, gente! Eu tentei mostrar um pouco de tudo pra vocês É claro que eu não mostrei 100% Porque a loja, como eu disse, a loja aqui é mais cheia Tava bastante cheia, tá? É... todo mês que você vai lá, a loja tá cheia Não tem um mês que você vai lá e a loja não esteja cheia Tá? E o horário que eu vou Que eu posso ir, é onde é um dos mais cheios Que é depois do almoço, né? Então... Porque eu deixo as crianças na escola e vou Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um pouquinho, que dê pra ver um pouquinho Eu tentei mostrar bem focado os valores, os produtos E narrei pra você por causa da música Senão daria direitos autorais no meu vídeo E o YouTube tiraria o... Ai... os anúncios, entendeu? Meu vídeo não seria monetizado, gente Então, por isso que eu narrei Espero que deem pra vocês entenderem Se vocês gostarem, gente, do vídeo Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Muito importante Estamos quase chegando aos 5 mil inscritos Nem acredito nisso, vocês sabem Mas... eu volto lá Se vocês quiserem, eu volto Ah, Ellen, grava uma parte específica Grava só chocolate Grava só isso É... eu acho que assim não vai ser legal Porque são poucas partes Entendeu? Se eu gravar só chocolate Vai ficar um vídeo muito pequenininho Né? Eu acho que não seja legal pra vocês Não ficaram grandes os vídeos Não ficaram cansativos Por isso que eu achei legal Botar uma loja em cada vídeo Pra ficar bem explicadinho Tá? E tudo que eu falei aqui abaixo Das informações da loja Eu vou deixar aqui No box das informações Tá bom? É... Acho que é só isso Né? E... É... eles tem Instagram Eu falei pra vocês Que é arroba Big2000Doces É... vocês deixam lá no direct Que eles não entregam Eles... a única que faz delivery Aqui no Rio É a Tarita Tarita Doces, tá? Então... Mande mensagem no direct deles Falam que virou no meu vídeo Pra eles começarem a enviarem Enviar pra outros estados Né? Pra ajudar vocês Que eu sei que aqui no Rio É uma dos lugares mais em conta No... No ramo de doces Eu acho Não conheço outro A não ser uma loja em São Paulo Que eu esqueci o nome Sai daí Helena Que eu esqueci o nome Tá? Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Que tenham gostado Não, que gostem do vídeo Porque isso aqui é a introdução Fiquem com o vídeo E um super beijo Tchau Olá meus amores Olha um pouquinho das caldas pra vocês R$7,98 R$15,98 R$12,98 Gente, é R$15,98 É de moranga de chocolate Tá? Aí tem um pouco de casquinha Amendoim Tem paçoca Isso aí tudo são pra sorvete Pra açaí, né? Quem trabalha com isso Ó, granola R$11,98 Tá? Aí ó Vou mostrar pra vocês Um pouco das casquinhas Isso aí é a caixa Gente 3,215 gramas São... Vem 300 casquinhas dentro Tá? Essas aí são cestinhas Aí tem um pouco de corante Aí tem as Nutella De 650 gramas 350 Tem as de 100 gramas Esse aí são chocolate em pó 6,38 A caixinha com 200 gramas Tá? Tem 35% 55% Ó 26,90 Esse é o chocolate De 100% Cacau Tem massa de bolo Gente, ó Esses biscoitos 21,48 Esse negresco triturado Tá? Isso aí são os chocolates Olha Tá? 25 e pouco Esse que eu uso Blend Gente, olha 18,48 Top da Harold 21,68 Top da Harold Branco Esse confeiteiro 16,98 Gente, eu não gosto muito dele não Tá? Ele é a inferior Tá? Esses aí são os que eu uso Ó 20,98 22,48 A branca Esse cical Aí é muito bom Também Que eu nunca usei Mas as pessoas falam Que é muito bom Ó 18,98 Ó 25,98 Esse cical Olha Aí eu vou Uns confeitos Tá? Ó Granulado 11,48 Eu tenho o branco O colorido Os granuletes Gente Desculpa aí É que até no início Eu pegar o jeito Pra gravar Aí Me perdoa aí Vocês Tá? Ó 11,98 São uma infinidade De granulados Tem colorido Tem aqueles quadradinhos Né? 3,58 Isso aí são 200 gramas Aí tem pacote De 500 gramas E de 1 quilo Tá? A loja tava muito cheia Muito cheia mesmo Tá? Mas eu tentei mostrar O máximo pra vocês Desculpa aí Se não ficou Na grada De algumas pessoas Mas foi o que eu consegui Isso aí Ó Já tá 6,99 Os granulados Esse aí são tamanho normais Esses são os pequenininhos Que eu uso pra enrolar docinho Olha, gente Tá 6,28 E ele já esteve No valor mais melhor Ó 9,98 O colorete 500 gramas Tá? Olha Esse aí é o Choco Candy 11,98 Tá mais caro Que o colorete Esse aí Aí Isso aí Tem o colorido E tem o de uma cor só Isso aí Parece aquelas azedinhas Vendafine Ó Sesgomete Tem de Parece uma rosquinha E tem a cobrinha Tá? Que tem azeda Ó Tá vendo, gente? 9,58 Tá? Aí tem os Trident Ó 24,98 Trident As Frigel Está 6,48 Vem 12 unidades Caras O que eu souber A quantidade Gente Eu falo Os chicletes aí De personagens Ó 5 e pouco 6 5,98 Azedinha 6,48 Essa aí é da dura Tá? Ó Vitamina C Da Frigel Esses Trident Da Frigel Ó 11,98 Que imita o Trident, né? Esse Tem de vários sabores Também vem em 12 unidades Tá? Olha Esse aí São aqueles chicletes Que bota na Que bota a moedinha A pessoa vai lá e ganha um chiclete 59 reais, gente Mas vem bastante chiclete, tá? Aí o Spish 4,98 Esses Ó Esse Surf 3,78 Isso aí, ó Tudo com 50 unidades O Blong Ele vem em 40 unidades, ó 4,78 Isso aí são Já os doces de unino, ó 11,79 9,98 Skate 13,98 Tá? Isso aí é aquele Torrone Ó, gente Quando a pessoa quiser ver o valor específico Dá uma Um pause Que dá pra ver, tá? Ó O Pingo de Leite 11,98 Com 50 unidades Pé de Moleque Ó Tudo bem dizendo a quantidade 16,48 Com 50 11,98 Com 50 Ó A Paçoca 15,98 Com 13,99 Com 50 Gente, é porque teve uma pessoa que reclamou no outro Isso aí são aquelas geleias e o amendoim Teve uma pessoa que reclamou Que eu não falei as quantidades Gente, é muito difícil gravar Tá? Falando os valores Eu tive que narrar Porque a loja tava com música muito alta Até mesmo se não fosse pelos direitos autorais Ia ficar ruim eu falando Porque você não ia me ouvir Tá? Sem contar que tem o barulho da loja O som E o barulho das pessoas Comprando Falando Tá? Então me desculpem aí qualquer coisa Aí ó Gente, ó Voltando 16,99 Paçoca Tem uma infinidade de marcas de paçoca Tá, gente? Cada um compra o que te caber no seu bolso Tá? Que tem ainda mais barato Até a mascara Esse é, ó Molecão Ó, passa aqui Tá 21,48 19,98 Essa de rolha Mas que não tem embalagem individual Tá? Ó, viu? 21,98 Olha como a loja tava cheia, gente E os corredores são apertadinhos Aí às vezes eu paro pra focar no valor Aí a pessoa tá esperando pra passar Ó, 26,98 amendoim O que eu mais gosto é esse croquíssimo aí do vermelho É o melhor pra mim Ó, esses são aqueles doces É... 16,98 Ó, 18,98 Ó, isso aí é pé de moleque, ó Pé de moleque não Doce de amendoim 19,68 Bananada 19,98 Isso daí é pé de moleque Ó, bananada Pingado Muito gostei desse doce de leite 8,98 A bananada Aqueles... Parece Maria Mole Ó, 15,98 Uma paçocona enorme Pé de moleque, ó 17,48 15,98 Ó, aquelas geleias A 8,48 da amarela Da vermelha As bananadas Tradicionais Né? Gente, aí é uma infinidade de doces E pra todos os bolsos, gente 9,48 As bananadas com 50 Ó, isso aí já vem 20 Mas é um doção enorme Ó, com 20 15,98 Viu? Ó, a paçoca de amendoim Ó, tudo com 20 A maioria das coisas Vem escritas quantidades Na informação aí Da prateleira Tá, ó Doce de batata Doce de abóbora Ó, 15,98 Gente, os doces se repetem Só mudam a marca Tá? Ó, lá vim Ney me esperando Ó, esse aí é aquele doce casadinho De doce de leite e chocolate Uma delícia Ó, 16,48 Doce de abóbora, gente 16,48 Os doces se repetem Só muda realmente a marca, né? E o valor Ó, doce de abóbora Doce de batata Bananada 6,48 Aquele estorrone Ó E cocada Essa aí é a cocada Ó, 16,68 Isso aí é outros tipos de cocada 5,28 Aí tem maracujá Coco Né? Leite condensado Ó, 5,25 Eu acho que esse vem em 12 Ó, 4,28 Esse aí é de amendoim Aí eu já mostro pra vocês o suquinho, ó O pack 12,48 Com 12 unidades 18,98 Com 12 unidades Aí da planta uva E da planta laranja Olha esse vikimixi, gente 7,28 Com 12 unidades Os suquinhos Que isso aí foi o que eu comprei Pra aniversário da Helena Ó, 98 Centavos a unidade Aí tem uma infinidade De torcida Ó, os fandangos 85 centavos Os fandangos, gente Nas mesmas Nas lojas Estavam o mesmo valor Tá? Os mesmos valores Ó, esses são os doritos Grandão Olha, gente 12,98 Olha lá, Lavínia Pra tirar foto Tirei a foto da Lavínia Ela ama doritos Mas eu não levei não Levei outro biscoito Pra ela 8,98 Fandangos Do grande Esse é aquele grandão Os cheetos Também 8,98 Ó 6 e pouco Ali embaixo Os cheetos Ó, os piraquê 3,98 Não 3,58 Ó 1,35 Esses biscoitinhos aí De leite Que eu também mostrei Lá na Tarita Olha, gente Aí as pessoas Tá na frente Aí eu tenho coisas Que eu não consigo gravar Entendeu? Ó Maisena Piraquê Tá? Tem aqueles palitinhos De chocolate Ó 2,48 Esse é pão de mel E tem uns palitinhos Os palitinhos Tá 1,98 Tá gostosinho, gente Esse negócio aí Não é a melhor coisa Mas é gostosinho 1,78 Esse tubete Aqueles De embalagem individual Do wafer Olha, gente A caixa do bolinho aí Tá 22,98 A caixa com o bolinho Vem 14 unidades Ó Ai, merda O tubete Aí são pirulitos De bola, né Que vem com chiclete Ó 10,98 Ó Esse aí é mais doce, ó Ó Doce de leite Biscoito amantejado Gente Perdão aí Esse barulho na rua, gente O barulho da rua Eu não posso controlar Tá? Isso aí é mais, ó É Doce de amantejado Pé de moleque Ó 15,98 Isso aí tem uns Balatop 18,98 As azedinhas 6,60 O saco Com 600 gramas Tá, ó A da maçã De tutti-frut Eu passo aqui Tá, desde Pouco Gente, as coisas Que eu passei Muito rápido É só vocês Dar a pausa Pra poder ver O valor, tá Realmente Tem coisas Que eu passei Muito rápido E não deu Pra focar Tanto O valor Tá Eu já peço desculpa Mas eu vou tentar Melhorar pra vocês Os valores Os valores Olha Vou tentar melhorar Pra vocês Na próxima vez A filmagem Tá Eu peço desculpa Pra vocês Espero que dê Pra vocês verem Alguma coisa Olha São os skate Mais doce de leite Ó Esse é um pacotão De bala 19,98 É um pacotão É um pacotão enorme Gente Deve vir Muitas balas Aí Ó Ice Rocks É maravilhoso Gente Isso Eu amo Isso De ovo Maltinho Ó 23,45 Aquela caixa De chiclete Blong 4,78 Isso aí é uma caixa De pingo De leite Ó 4,98 O Ice Kills O House 16,48 O chiclete O Babalu Nossa tortuguita aí Tá 16,98 16 não 18,98 Tá Ó Esse aí é Paçoca Ó 20,98 Mais chiclete 3,78 Ó Esse aí São aqueles De azedos Né O plush Ó 6,28 Esses de abóbora Esse aí é uma novidade Da Luke Ó 19,98 Não tinha visto ainda Danny Ball 24,98 Esse aí vem Se eu não me engano 75 Ou 85 unidades Nossa balinha de coração Ó 8,48 O pacote Os nossos Oi Bom meus amores Continuando Ó Esse aí são os caramelos Tá As balas Da Sete Belo Isso aí são mais Pirulitos Balas de coco Tá gente Ó Balinha de coco Mais balinha de coco Ó 6,88 Eu não gosto de bala de coco As balinhas De 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 vermelhas Né De Natal As luas cheias A gente ama essa bala Essa lua cheia Essa é de Orgut de lua Tipo lua cheia Né Que também tem recheio As de hortelã Bala bolete Eu adoro a outra Frutonila Frutomila Que também Ela tem recheio Dentro Eu amo essa bala Ó 9,98 Bolete Como tá caro Né gente Ó 4,48 Esse aqui Um de bala Esse geralmente A gente vai daquelas Balinhas personalizadas Ó 6,80 As azedinhas Tá Uma variedade De sabores Né Das azedinhas Da Lilo Lilo É Lilo Lilo Acho que é da de maçã Né Isso aí são os flicks 5,98 Ó Aqueles cartelas De chiclete Big Big 7,48 Os chicletinhos Da Fini 7,98 Olha Os chicletinhos Da Fini O Big Big De bolinha Também Que tem Esse é uma novidade Da Fini Que são aqueles Drops De bala De menta Olha gente De hortelã 18,99 19,98 O mentos 14,98 Que é a imitação Do trident A caixinha De mentos Ó 9,98 Já foi tão barato Isso gente Já paguei 7 e pouco 8 reais A mentos 16,98 Né O rolinho De mentos 16,98 Eu só não sei Não lembro A quantidade que vem Tá Me desculpem Mas eu não lembro Tic Tac Nossas Nutella Ó 29,90 De 650 15,98 De 350 E 7,98 Não 6,98 De 100 gramas Né Ó Esse aí É mentos Também Mentos 23,98 A imitação Do tic tac Mint 9,68 Nossa E Saquinhos Individuals De Bala de goma Ó 6,98 Arbo Não É Rabo Arbo Né 5,98 De marshmallow 4,98 A Docele 4,98 Saco De marshmallow Ó 4,98 A Docele Gente Tá muito mais em conta Docele Do que comprar A Fine A Fine Realmente Tá um valor Bem puxado Tanto que No aniversário Da Helena Eu já não comprei Fine Eu comprei A Docele Ó 4,98 Saco Né Aquele grande Olha aí a Fine 6,98 Ó 6,98 7 reais 4,98 5 2 reais Diferença Gente Então 2 reais É 2 reais Né Então Mais fácil Levar a Docele Ó 12,48 Os rolinhos De Jujuba Vem 30 unidades A caixa de Fine Tanto da Fine Tanto da Docele Quanto da Arbo Vem 12 unidades Ó 6,98 Aí os Finis Os marshmallows Da Fine 5,98 Tudo dentro Desse valor Ó Esse aí já é chocolate Tá Esse aí são As barrinhas Zero Ó O nosso Bis Tá 48,90 Gente Muito caro Eu paguei É 25 No aniversário Da Helena Ó As barrinhas Da Lacta 25 Esticadinho 15,98 O rush Os chocotubes 18,98 O choquito 23,98 Mas isso aí não é o choquito mesmo Tá gente É uma imitação Os bombons do amor Ó 24,98 Muito gostosinho Esse bombom Gente Da carioca Tá Amor carioca Os bibis Prestígio 38,48 Olha o kitkat 49,99 Gente Às vezes é mais fácil A gente pegar as promoções Das lojas americanas Tá Ó 38,9,90 O choquito 18,98 18,98 A tortuguita Tá A caixa de batom 21,99 Com 30 Batom vem 30 unidades Sonho de valsa Ó Twix MM 44,98 A caixa do MM 35 A caixa do Twix 30,98 Essa caixinha aí De MM De pacotinho Ó As de barrinha Da Nestlé 3,98 Pô Da garota Mais cara Que a Nestlé Ó O rush 3,28 Com 16 unidades O choque 13,48 11,48 As no Cita Tem 11,48 13,48 Depende do sabor O Bis 4,75 Isso aí Já são os Disquete Tá gente Ó 14,98 Disquete As moedinhas De chocolate 29,98 Caríssima Né E 10,98 Pacotinho menor O Sul Bel 15,98 3,68 Esse colorete Aí De potinho Ó 11,98 Aquele Com 36 Moranguete 10,98 Choco aqui 7,48 E vocês são aquelas De balinha Aquele chicletinho Né De pilocos E vocês são caríssimos Gente Ó Mais de pilocos 17,98 São caríssimos Esses daí Ó Ó 2,99 Piraquê 3,29 O Vaquinha 2,98 Nosso Óreo Ó 1,79 O saquinho De cada óreo 4,38 Nosso Chocolícia Ai gente Amo Chocolícia Quem ama Chocolícia Fala aqui Deixa no comentário Que ama Chocolícia Esse bolinho É uma delícia Me tinha pedido Pra me comprar Lá Para as crianças Ele tava 16,98 Tá gente A caixa Com 15 Olha Os 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 Negresco Negresco De morango Esse aí São pacotinhos Individuais Ó Gente 2,18 Vem 3 unidades 3 pacotinhos Também dá pra gente Tá pondo nos Personalizados Tá Nossos Tubins Querido Tubins 1,48 Que a gente Dá pra gente Personalizar Eles É até bom Porque é um Personalizado Que já tá Cheio Recheado Né O look Também dá Pra gente Tá personalizando Que também Já é um Personalizado Cheio Gente Aí no canto Dos biscoitos É um dos lugares Mais cheios Tá Ó Os bolinhos Essa balinha Que eu não sou Fã dela 9,78 O bolinho Olha 12,98 Pão de mel 7,98 Ó O bolinho Da Ana Maria Não sei se eu vou Conseguir focar Ali ó 2,98 O pacotinho Com 2 unidades E 1,88 O pacotinho Com 1 unidade Só Nossas Pringles Queridas 4,98 Nas 3 lojas A gente tá O mesmo valor Das Pringles Tá Isso aí eu tô mostrando Mais um pouquinho De pirulito Né Mais pirulitos Mais chocolates Isso aí são Bem ruinzinhos Fala a verdade Pra vocês Tá Ó Os guarda-chuvas Que também São bem ruinzinhos Ó Barrinha da Nestlé 3,98 Nosso Trento Querido Trento 21,98 Caríssimo Olha como o Trento Ficou caro Gente Muito caro O Trento Mas é uma Delícia Quase Eu já comi Quase todos os sabores Tudo é uma delícia O nosso Trento Beach Que também Uma embalagem individual Também Saquinho Pra encher nossos Personalizados Ele dá um volume Ótimo Nossa querida Tribala 8,48 Essa embalagem individual E 9,98 Saco Da Tribala Gente Eu amo Tribala também Uma das melhores Balas Aí Nossa Frutomila 7,98 Amo essa bala Ai Ai Adoro Doce Gente Meu Deus Meu ponto fraco É doce Olha a loja Gente Eu mostrei pra vocês Olha Bem cheia Gente A loja é muito cheia Qualquer horário Essa loja é muito 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 Cheia Sério Aí Olha Então gente Finaliza aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau